Oi, meus amores! Vamos fazer essa peça aqui hoje, ó. Nessa aula, vai ser essa maravilhosa peça aqui, a nossa pantufa. Olha só que linda que é essa peça aqui. Bora lá, separem os materiais aí que você vai usar, tá? O phrase, tudo certinho, tá? Tem tudo descrito aí, tá? Quais materiais você vai usar. Então, separa aí, imprime o molde que tá aí na aula, abaixo do vídeo tem o molde aí, imprime o molde do tamanho que você deseja e vem comigo fazer essa peça. Bora lá, então? Vamos fazer a nossa cama pantufa. O que você vai precisar? Dos moldes, né? Vai precisar de espuma, tá? E de manta R1, tá? Então, esses são os materiais. Ah, emborrachado também, tá? Mas se você não tiver emborrachado, você pode colocar um tecido imprimeável, até o plástico cristal ali, tá bom? Então, bora lá. Esse molde aqui, duas vezes tecido principal e uma vez na manta R1, tá? Tecido que eu tô usando aqui é Fraser, tá? Esse molde aqui, você vai cortar duas vezes no tecido principal e uma vez na espuma. A espuma, ela é de dois centímetros, né? Aqui, e a intensidade dela é 18, tá? Então, duas vezes tecido principal e uma vez na espuma, tá? Esse molde aqui é o nosso fundo, tá? O nosso fundo, o nosso solado, né? Então, você vai cortar uma vez o tecido principal, uma vez na espuma e uma vez no emborrachado, tá? A espuma sempre é dois centímetros menor do que o molde, tá? Sempre dois centímetros menor do que o molde, ok? Então, bora lá. Vamos fazer a nossa cama pantufa. Então, vamos começar com esse molde aqui, tá? Esse molde aqui. Então, aqui, a gente vai colocar a vez com a vez, direito com direito aqui. Essa parte reta aqui é a parte que vai na outra parte lá, né? Essa parte aqui é o que faz essa descida aqui, essa curvatura aqui, é a parte que a gente vai costurar, a parte que a gente vai fechar, tá? Que é a boca, né? Do nosso chinelinho, da nossa pantufa, tá? Essa parte aqui, ó, com o biquinho, vem pra cá, ó. Então, a gente vai passar a costura aqui, tá? Que é aqui, ok? 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 Vamos lá. Vamos lá. Aqui a gente já pregou, ficou assim. Agora vamos pegar a nossa espuma. E vamos vestir a nossa peça aqui, tá? Mesma coisa a espuma, ó. Esse piquinho aqui é a parte de baixo. Então, a gente vai colocar aqui, ó. Vamos vestir, bem vestida aqui a nossa espuma, tá? Colocar aqui bem certinho. Vamos passar a costura aqui, ó. Tá? Vamos vestir aqui, ó. Vamos ir vestindo a nossa espuma. Ok? Essa espuma daqui também tem que ser dois centímetros a menos, tá? Do que o molde. Vai dar certinho. Vai amando. Um fundo. E aí E aí Vamos lá. Ficou assim. Agora aqui, a gente também vai passar, colocar a espuma aqui pra dentro, tá? E vai passar uma costura de segurança aqui também, tá? Mesma coisa do outro lado. Ajeita bem aqui a espuma pra não ficar enrolada. É muito gostoso esse tecido. Esse é o freezer. Já deixei pra vocês. Fornecedor, tudo certinho, tá? Onde que eu comprei esse tecido aqui. Então, tá assim. Tá? Reserva esse aqui. Vamos pegar a nossa, nosso corpo parte de cima, tá? Aqui a gente já vai colocando o alfinete aqui pra gente... Acopar a nossa manta, né? A gente vai acopar a manta numa dessas peças aqui. Então, aqui a gente vai reservar uma dessas peças, né? Uma dessas peças no freezer aqui. E aqui a gente colocou o nosso filete. E a gente vai acopar aqui pra ficar mais fácil, tá? Ó, manta e o freezer. Pra ficar mais fácil da gente pregar depois, tá? Então, bora lá. Tchau, tchau. 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 Vamos lá. Vamos tirar nossos alfinetes, não esqueçam, tá? Vamos tirar nossos alfinetes, não esqueçam, tá? Aqui, nessa parte que a gente fez a nossa costura de segurança aqui, a gente vai pregar aqui, tá? Eu vou pregar primeiro aqui, tá? Pra daí a gente pregar a outra parte. Se você já tem uma experiência na costura, você já faz o sanduíche aqui e já prega, tá? Você já faz isso aqui e já pode tacar o pau aí e pregar. Mas, eu sei que tem muitas meninas aí que tá começando agora, né? Então, vamos, você faz assim como eu vou fazer, tá? Ó, pontinha com pontinha aqui, ó. E vamos pregar primeiro aqui a nossa peça aqui, tá? Ó, tá puxando certinho. Como eu disse na outra aula, né? Tem espaço, gente. Tem um espaço pra fazer esse curso, você vai precisar de espaço, tá? Porque aqui eu tô, tá complicado assim, eu tenho um espaço pequeno aqui onde, porque eu tenho que, vocês têm que visualizar, né? Então, eu acabo que, o meu espaço é grande, mas eu acabo que, tendo que limitar o meu espaço aqui pra poder arrumar uma forma de vocês visualizarem. Agora, no curso de cama, pra vocês visualizarem o passo a passo. Mas, vocês, para a produção, tenham espaço, tá? Ó. Agora, a gente vai pegar a outra parte. Agora, a gente vai pegar essa parte aqui. Então, pregamos aqui. E vamos pregar aqui, assim, tá? Ó. Como eu disse, vocês poderiam ter feito isso junto, né? Mas, para muitas meninas que não têm experiência, ó. Aí, agora, a gente vai fazer a mesma coisa, né? A vez por vez, direito por direito. É o sanduíche, né? Aqui, o nosso tecido com metal a seco, o nosso tecido com a manta, a nossa espuma, o nosso tecido aqui e o outro tecido aqui, tá? Se você quiser colocar alfinete, tá? Para ficar mais fácil, pode pôr, tá? Então, vamos lá. 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 Agora a gente vai passar uma costura de segurança aqui, nessa parte aqui. A costura de segurança é importante. Vamos lá. A costura de segurança é importante. Ficou assim. E ficou assim, ó. A gente vai achar o meio aqui certinho, né? Vou achar no meio. Eu gosto de trabalhar com pique, todo mundo já sabe, né? Aqui eu fiz um pique, aqui no meio. Vou pegar o fundo. Que é esse molde aqui, tá? Vou pegar esse molde aqui agora. Vou achar ali também. O nosso fundo tem uma pequena diferença pra parte de cima. Você dobra assim. E você pega o mais largo, tá? Ele tem uma pequena diferença pra parte de cima e pra parte de baixo, né? Então, você pega a parte mais larga. Que é onde vai essa parte de cima. Aí, você faz um pique aqui, tá? Pra saber que ele é o meio. Pega o teu chinelo aqui. Ali, pique com pique. Coloca um alfinete, né? E aqui você vai pregando ele, tá? Vai pregando aqui. Você vai começar com o lado. Aqui você vai pregando ele. Já coloco um alfinete aqui, onde deu certinho. Para fazer a medição do outro lado, tá? Aí, já vai meio que automático, né? Mas é bom colocar. Aqui. Beleza. Ela vai ficar assim, tá? Então, agora é só pregar, tá? É isso que vocês tem que fazer. Vocês tem que cuidar pra aqui tá retinho, tá? Essa parte aqui fica retinho. Então, vocês tem que... Antes de fechar, vocês façam essa... Coloquem ali no pique, né? Coloca aqui no pique. Vê qual é o lado mais largo. É pouca coisa, tá? E coloca no pique. Colocou no pique. Aí, é só vocês ir ajeitando aqui e costurando, tá? Então, bora lá. Vamos lá. Colocou no pique. Colocou no pique. Colocou no pique. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha só como que já tá ficando nossa caminha chinela. Agora, vamos pegar o nosso forro, tá? E vamos pregar o nosso forro aqui, tá? Colocar tudo pra dentro aqui, ó. Vamos assar tudo, colocar tudo pra dentro. E vamos acertar o nosso forro aqui, tá? Vou colocar o alfinete, tudo certinho. E aí, ó. Tá certinho. Essa é uma peça linda, tá, gente? Vocês podem vender um valor bem considerado aí. Não é muito difícil de fazer, tá? É uma peça fácil de fazer. E também não vai aquele absurdo de material, tá? Não esqueçam de deixar aí nos comentários o que você está achando do nosso curso. pode deixar aí pra gente se tem alguma dica, né? O que que você acha que deveria mudar. Pode trazer aí pra gente, deixa aí pra gente aí, né? Na nossa área de alunos aí, que a gente quer saber o que que você... A gente quer saber a tua opinião, né? A gente precisa saber a tua opinião, porque a gente quer cada vez mais melhorar os nossos cursos, cada vez mais tá fazendo, né? Cursos que realmente vocês se agradam, né? Que vocês consigam vender as peças, que vocês consigam fazer as peças, né? Então, esse curso aqui é uma dica de uma aluna, né? Ela pediu. Então, a gente trabalhou muito. A gente tá trabalhando, já faz... Em cima desse curso aqui, a gente... Então, deixa aí pra gente... As dicas de vocês, né? Aqui, gente, a gente vai deixar a parte do calcanhar aqui, ó. Aqui, ó, a gente vai passar uma costura por tudo, e a parte do calcanhar aqui, a gente vai deixar sem costurar, porque a gente tem que colocar a nossa espuma, né? Então, a gente vai começar daqui, tá? E vamos... Vamos ir pregando. Vamos lá. 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 A parte mais larga aqui é a parte de cima, né? Vamos colocar nossa espuma aqui. Vamos lá. 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 até aqui tá ó e vai fazendo acabamento assim ok bora lá E aí 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 Tô cortando pra dentro aqui tá? Porque tem que tá bem. Pra não esfiar afim. E aí E até aqui. Agora, é só virar ela no direito, ó, aqui. Acabamento, ok? Cortar os fios aqui. E agora, eu vou virar ela no direito, que a gente acabou. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. Olha só, gente. Que lindinha que ficou. A nossa caminha pantufa. Tá pronta. Essa aqui é um tamanho 2, tá? Olha só. Maravilhosa. Não vai muito material pra fazer. E é quentinha, gostosa. Os gatinhos amam a nossa cama pantufa. Eu vou mostrar pra vocês do ângulo melhor, tá? Pra vocês analisar bem como que ficou, tá bom? Então, vem comigo. Vamos lá, vou mostrar pra vocês. Vamos lá. Então, gente, olha só como que ficou a nossa peça. Olha só. Lindo. Olha só como que ficou. Ficou linda, né, gente? Uma cama maravilhosa. Vocês vão vender muito. Vocês podem vender, hein? Tranquilamente. Essa peça aqui ser o tamanho 2. Tranquilamente. 150, 200 reais. Tranquilamente, tá? Uma peça maravilhosa. E viram como é? Facinho de fazer. Então, gente. Então, não esqueçam aí de dar como concluir dessa aula, tá? Pra vocês... Depois fica mais fácil pra vocês pegarem o certificado. Então, não esqueçam de colocar aí concluir da aula. E avalie também essa aula aí pra gente, tá? Sim, a gente fica sabendo se você tá gostando ou não. Deixa aí também nos comentários aí se você gostou. O que que você mudaria, tá bom? Então, é isso, gente. Por hoje, é isso aí. Essa aula, né? Se encerra agora. Bora pra próxima aula, né? Próxima aula aí. Esse é o nosso curso de camas. Eu tenho certeza que você tá amando o nosso curso. Você já fez a primeira aula. Então, essa é a nossa segunda aula do curso de camas. Bora pra próxima aula aí. Beijos, beijos, beijos. Eu amo muito vocês. E quero dizer que o sucesso de vocês também é meu sucesso. Até a próxima. Até a próxima aula aí. O próximo vídeo. E se Deus tá no negócio, sucesso é garantido, né, gente? Então, bora pra próxima aula aí. Beijos! Beijos!